Hoje é dia da criança, é isso aí, parabéns criançada do Brasil, e o Surf Report 5W Aloha tá de volta, o mar baixou pra caramba, entrou o sudoeste, mas essa galera aí não quer nem saber, o Insight da 3W tá ligado, tá tudo bom, tá tudo ótimo, tá tudo beleza. O surf de Insight é um surf de alto impacto, é um surf de reações rápidas, mas é um surf muito divertido, mas não é pra qualquer um não, tem que saber, tem que ter a manha, até pra filmar é complicado, porque é tão rápido, se você bobear você perde a onda, são ondas de 4, 5 segundos, mas são ondas de alto impacto, de adrenalina total, eu gosto demais dessa ondinha aqui da 3W, quando forma, é diversão garantida, eu sou fã, eu gosto de brincar também, olha essa esquerdinha, ó, parou ali pra entubar, atrasou um pouquinho, não deu, é isso aí, acabou a onda, 3 segundos, mas é paraíso, é bom demais, é super divertido. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, desejando a todos um bom feriado, o mar baixou pra caramba, tá muito ruim, vou fazer um outro report depois desse, com umas ondinhas lá no canto do recreio, que eu achei, mas não tem nada de especial não, aí eu vou falar um pouquinho mais das condições do mar. Por hora eu vou ficando por aqui, desejando a todos boas ondas, um forte abraço, aloha! Se você gosta do meu trabalho, quer me dar um incentivo, quer que eu continue produzindo, dá um like nesse vídeo, meu amigo, é agora, é de graça, é só apertar o botãozinho aí embaixo, pum, acabou. E se inscreve no canal também, que você ativando o sininho das notificações, você faz parte da comunidade e é avisado dos vídeos novos. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários, falou? Valeu, fui, agora fui mesmo, um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!